Não existe acaso coincidências no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão, tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Oh filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus Mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Eu sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não, não Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Em minhas mãos Oh 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 oh... Oh 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 oh... Obrigado.